Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Armação tá em casa, tá ligado? Coletivo buziano, ó, BBQ, aí! Ah, ah, ah! Aí, aí! Ó! Puxa! Isso é batalha da armação, chapadão de suco tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Tanque! Aí, mano, sabe que eu vou chegando rimando assim, cê tá ligado que isso não é casco? Relaxa, vocês perderam o jogo, mas eu vou dar uma surra, tipo o Flamengo contra o Vasco! Aí, não sei se você entende, mano, por isso na batalha agora cê tá no penhasco, porque você não passa de um fiasco, eu sou atacante e matador, você não passa de riásco! Aí, meu parceiro, tu sabe que tu tá fudido, bagulho é doido, meu mano, que agora vai correr perigo, vem comigo, que eu não é amigo nem inimigo, porra, parceira, aí o irmão do J.J. que vem rimar comigo! E, 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 e? Só que cê não entendi aquilo, você é a cuzão, você falou até que do cara eu sou irmão, sabe por que parceiro? Aqui cê tá fudido, é família HipHop eu sou irmão, aqui é todo mundo unido! Fica difícil, por isso que na batalha é seu tomor no orifício Vem comigo meu mano, que tu não come uma menina Você não tem beleza, não tem cor, não tem mais rima Bagulho é sério, tá ligado é seu fundamento Neguinho tu é fraco de pensão e fraco de talento Ei, 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 ei Oi, 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 oi Não, aí, aí, ah, ah, ah Só que você é fraco e você vai perder Você também não tem porra nenhuma Só tem rima clichê Aí, tá ligado o rio sem caô Você tá arrancando o grito, problema que o geral já mandou Tranquilão, pô, mas você achando que é foda A única coisa clichê aqui é você passar vergonha na roda Aí você é babaiodo, o clichê tenta, tenta, tenta Mas tu vai perder de novo Aí, na moral mesmo, falar de mim de novo É desclassificado, em segundo round É um bicho Vamos lá, barulho pro segundo round É isso Quero ver o geral gritando nessa porra, hein Roda cultural, babaiodo 3 E o que vocês querem ver? Sangue Não, tá ligado, eu não me iludo Vou mais satisfação, eu vou rimar com o Felipe Luiz Cracudo Você é pra caralho, meu parceiro Tranquilão, sai da batalha e pão com um black de 20 lá no feijão Ah, você é fraco, ô meu parceiro Você tá ligado, agora eu rima até Amsterdã Você falou que eu sou o Felipe Luiz Eu sou seu ídolo, me aplaudo, eu sei que você é meu fã Ô rapaceiro, tá ligado, a rima é lerda Como é que eu vou ser um fã de um MC que só faz merda? É foda, tá ligado, meu mano, que eu te falo Vem da casa do caralho pra apanhar em São Gonçalo? Eu sou o Felipe Luiz, você é cuzão, campeão da Libertadores do Brasileiro Eu digo pra sua opinião Aí, você tá ligado aqui na improvisada Eu tô ligando muito pra quem não ganha nada A bagulha é foda, mas você é incompetente O passado fica no passado, o foco é daqui pra frente Tá ligado, essa é a parada Aí falando de presente, tu não tá fazendo é nada Ô, claro que não, ô seu palhaço Você tá ligado, mano, agora eu voto pra foder É porque eu fui campeão da Libertadores do Brasileiro Vou ficar surpreendido, o que eu vou fazer? Pode crer, meu mano, tá ligado, essa é a parada Que que você vai fazer, tá falando e fazendo nada É foda, meu mano, tá ligado, eu sou sagaz Porra, fala muito, fala muito, o foco faz Ô, você também não faz nada, mano Você tá ligado, mano, que eu chego aqui rimando Eu posso até estar nervoso, mas eu me expresso E hoje você vira do seu lado reverso Fico do lado reverso, mas neguinho, eu sou cruel Não fico do lado reverso, neguinho, eu sou rebel Pegou a visão? Tá ligado? Eu faço pro, eu sou Romário Não temo, meu mano, na frente do golpe Ô, não temi não, não Você tá ligado, mano, eu chego na improvisação Sabe que eu chego aqui no caminho Você não é Romário, mas o seu talento é bem baixinho Ô, barulho pra primeira batalha da noite Ô, na minha esquerda é Souza, na minha direita é GC Fala pra mim Quem nessa batalha vocês preferiram? Barulho nesse Souza Ô, GC Ô, pra confirmar Souza Ô, GC Ô, classificando pra próxima tropa Tá ligado? Tá ligado? Obrigado.